Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV. Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje, vou listar para vocês as melhores aberturas das novelas da década de 2000. Mas antes, queremos deixar claro que nesse vídeo não teremos nenhuma abertura em si. Pela questão dos direitos autorais. Por isso, iremos usar as imagens da abertura e os links para cada uma vai estar aqui embaixo. Então, roda a vinheta. A primeira abertura se trata de Porto dos Milagres, da Globo, de 2001. A abertura de Porto dos Milagres mostra dentro do mar da cidade a trajetória de um olho, sendo supostamente de Iemanjá, como se esse olho estivesse visando o mar inteiro. Tudo isso envolvido na música Caminhos do Mar, na voz de Gal Costa. A segunda abertura se trata do fiasco Esperança, da Globo, de 2002. A abertura mostra algumas cenas através de um piano, com a música Esperança, de Laura Pausini. A terceira abertura se trata de Mulheres Apaixonadas, da Globo, de 2003. A abertura, embalada pelo clássico Pela Luz dos Olhos Teus, de Tom Jobim e Miúcha, retrata várias imagens de famílias, amigos e casais. A quarta abertura se trata da novela Canavial de Paixões, de 2003, do SBT. A vinheta apresenta imagens de um canavial e trabalhadores, e também exibe imagens do elenco principal. No fim, ela retrata cenas de um incêndio, fazendo jus à letra da música Incêndio no Canavial, de Moacir Franco, junto com a dupla Sérgio e Júnior. A quinta abertura também se trata de uma novela do SBT, Esmeralda, de 2004. A abertura retrata os personagens através de Esmeraldas, ao som de Ela é um Anjo, da banda Bros. A sexta abertura se trata da novela Cobras e Lagartos, da Globo, de 2006. A abertura retrata os dois lados da novela, o lado pobre e o lado rico, ao som de Alô, Alô Marciano, de Elis Regina. A sétima abertura se trata de A Favorita, de 2008. A abertura resume as trajetórias das protagonistas, Flora e Donatella, ao som de Pá Bailar, da banda Baiofando. A oitava abertura se trata de Cama de Gato, da Globo, de 2009. A abertura retrata o jogo Cama de Gato, onde pessoas tentavam se equilibrar nas cordas do jogo. Tudo isso ao som de Pelo Avesso, da banda Titãs. A nona abertura se trata da novela Caras e Bocas, de 2009. A abertura mostra as tintas que simbolizam a arte que é muito presente na trama, onde elas são jogadas formando caras e bocas diferentes ao longo da abertura, ao som da música Caras e Bocas, da banda Chicas. A décima e última abertura se trata da novela Vende-se um Véu de Noiva, do SBT. A vinheta mostra uma moça nadando embaixo d'água, ao som de Um Novo Amor, de Flávio Venturini. E aí, qual dessas aberturas vocês mais gostam? Comente aqui embaixo, lembrando que essas aberturas são de minha escolha. Se ainda não deixou seu like, deixe agora. Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho